Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar do Congresso Brasileiro de Software, deixa eu aumentar aqui um pouco a imagem, então é um evento que vai acontecer online, se ele fosse presencial aconteceria em Uberlândia, porque é o pessoal da Universidade Federal de Uberlândia que está organizando, mas vai ser 100% online, é um dos eventos que faz parte dos eventos oficiais da Sociedade Brasileira de Computação, vai acontecer agora de 3 a 7 de outubro. Então, o Congresso Brasileiro de Software é um evento realizado anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação com o objetivo de promover e incentivar a troca de experiência entre pesquisadores e profissionais da indústria e academia sobre as mais recentes pesquisas, tendências e inovações práticas e teóricas sobre software. Então, esse evento tem como 4 sub-eventos principais, o Simpósio Brasileiro de Higiene de Software, o Simpósio Brasileiro de Linguagem de Programação, o Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software e o Simpósio Brasileiro de Teste de Software Automatizado, Teste de Software Sistemático e Automatizado. Então, é o SBES, o SBLP, o SB CARS e o SAST. Então, aqui a Organização, Apoio e Patrocínio da SBC, Federal de Uberlândia. Então, aqui, olha, dentro de cada evento, passando o mouse aqui, você vai ver que tem as trilhas, né? Então, o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, o SBES, tem a trilha de pesquisa, trilha de educação, trilha de ideias inovadoras, trilha de ferramentas. Tem também o concurso de trabalho de iniciação científica, de teses e dissertações e palestras convidadas, que vamos ter esse ano Daniel Katz, Patrícia Lago, aqui no SBLP também. Quantos artigos será que foram aceitos aqui? Olha, tem uma boa quantidade de artigos aceitos no SBLP. No SBES, geralmente, são bem mais. Olha, aqui tem todos do SBES, isso só na trilha de pesquisa, trilha de educação um pouco menos. Opa, pulei aqui. Trilha de ideias inovadoras e trilha de ferramentas. Aqui no SBLP a gente vai ter uma palestra também, Victor Taelin, da HVM, tudo sobre o compilador funcional do futuro. E SBCars também. É, o SBCars eu acho que não divulgou ainda os resultados, mas já tem as palestras. Julia Rubin. E o SAST também não divulgou os resultados, já tem as palestras. Ah, é o Maurício Anish, que foi entrevistado, aproveitando que eu falei do Anish, né? Foi entrevistado por nós lá no Fronteiras da Engenharia de Software. Como vai ser a palestra do Anish? Vai ser Teoria da Engenharia de Software na Prática, o Bom, o Mal e o Feio. Tem também a trilha de indústria, da indústria, que o envio do texto até... Ah, ainda dá para... Ah, não. É a proposta e os resultados. Então, é que a trilha da indústria é um pouco diferente. E tem também workshops. Teve quatro workshops aceitos. Engenharia de Software Inteligente. Esse aqui é a segunda edição do Open Science SI. Visualização de Software. O VEM, já na décima edição. E quarta edição do MSCIS, Modelagem e Simulação de Sistemas Intensivos em Software. E uma coisa que eu acho muito interessante, que seria muito interessante se eu tivesse tido algo parecido quando eu era aluno de mestrado e doutorado, que é a Escola Latinoamericana em Engenharia de Software. Essa vai ser a segunda. Vamos ter como keynote speakers Per Runeson, Caroline Simon, quem é da área de Engenharia de Software Experimental deve conhecer esses nomes aqui. André van der Rueck, Maurício Nisch, Norbert Sigmund, Danilo Sato e Nina... Nina Hora. Quer dizer, eu acho que é a Nina da Hora, e não Nina Hora, mas deixa eu só confirmar. É, a Nina da Hora agora está trabalhando na ThoughtWorks, então ela é a Nina da Hora. E quando é que vai ser esse evento aqui? Não sei se tem as datas já, mas as inscrições já foram, 13 e 4 de outubro. O que mais? Ah, eu acho que tinha mais alguma coisa. É, palestras. Ah, já tem os títulos das palestras de cada uma dessas pessoas que eu falei. Não, nem todas, né? Tem o Danilo Sato, ainda não tem da Nina da Hora. E a programação? Ah, a programação já tem aqui, dia 3 de outubro, dia 4 de outubro. E é isso. Para você se inscrever, basta clicar aqui. É, não. É, isso aqui é o site, é o Ecos. Mas vejam, os valores, se você é um estudante de graduação associado à Sociedade Brasileira de Computação, até 31 de agosto é apenas 14 reais. Aí, claro, os valores vão aumentando. Se for um profissional não associado ao SBC, pode chegar a 600 reais. Isso durante o congresso. mas até agora... Olha, se você for não associado ao SBC ou com associação vencida e quiser se voltar a se associar, já fica mais barato. Não vale a pena pagar esse aqui, né? E se for associado ao SBC, 110 reais. Estudante de graduação. É, porque é estudante de graduação, estudante de pós e profissional, que aí inclui professores. Ah, se você tiver tido um artigo aceito, aí tem uma taxazinho de publicação que é necessária para você ter o artigo registrado, né? Publicado numa das plataformas de artigos online. Então é isso, pessoal. Espero vocês lá no CBSoft 2022, Congresso Brasileiro de Software. E escutem-nos lá no Fronteiras da Engenharia de Software. Voltamos a lançar episódios. Lançamos um agora nessa segunda-feira, 15 de agosto. Devemos lançar agora a segunda parte da entrevista. Então, 15 de agosto, a gente lançou a entrevista com o Igor Steinmacher. Vamos lançar a segunda parte no dia 15 de setembro. E temos outros episódios já gravados ou sendo gravados para publicar em breve. Um grande abraço a todos.